E aí meu irmão, falei pra mim, eu estou aqui diante de uma sapucaia, é isso mesmo? Você tem que concordar comigo, sabe por quê? Eu fui lá embaixo agora do pé e tá cheia de cuias vazias lá e fui procurar as castanhas dela, mas só achei uma bruta de uma lacraia eu vou mostrar pra você essa lacraia também Olha o tamanho da árvore, mas eu queria mesmo era sapucaia lembrar o nosso tempo de infância e lá do Espírito Santo, lembra? Quanto sapucaia a gente comia lá? Espera aí Gente, vocês sabem o que bicho é esse? Estou aqui no meio do mato Eu vim aqui procurar castanha do Pará Castanha do Pará não, gente, é sapucaia Aqui nós temos uma árvore grande de sapucaia Mas olha que bicho que eu encontrei aqui Vocês sabem o nome desse bicho? Cruz Credo Ave Maria, estou fora, estou indo embora Olha o tamanho Ele escutou agora minha fala aqui e parou Que os anjos me cuidem, estou indo embora, tchau, tchau Será que isso é a tal da lacraia? Olha, ela escutou minha voz e ela ficou paradinha ali Olha, está vendo? Paradinha, estava vindo na minha direção Fica aí, bicho, a natureza é sua Eu estou fora, estou fora do ambiente seu Tchau 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 Tchau